Vamos te odiar mais ainda, comigo vai te fazer vídeo Hoje é o penúltimo dia de estar aqui nessa linda cidade, legal, nesse lindo hotel que é muito bala, 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 nos bem recebidas Agradeço a todos pela paciência, agradeço a todos pelos tratos, muito obrigada pela recepção Agradeço a todos em geral, serviço em geral desse hotel maravilhoso, se chama, deixa eu não sei o nome Pamplona, rica e negados, com sarulhos, no lindo hotel, recepção é excelente, Pamplona Vamos te odiar mais ainda, comigo vai te fazer vídeo Hoje é o penúltimo dia de estar aqui nessa linda cidade, legal, nesse lindo hotel que é muito bala, 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 nos bem recebidas Agradeço a todos pela paciência, agradeço a todos pelos tratos, muito obrigada pela recepção Agradeço a todos em geral, serviço em geral desse hotel maravilhoso, se chama, deixa eu não sei o nome Pamplona, rica e negados Olha, como você conseguiu hoje, no lindo hotel, recepção é excelente, Pamplona Vamos te odiar mais ainda, comigo vai te fazer vídeo Agradeço a todos por estar aqui, nesse lindo hotel, que é muito bala, 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 bala Agradeço a todos pelos tratos, muito obrigada pela recepção, agradeço a todos em geral, serviço em geral desse hotel maravilhoso, se chama, deixa eu não sei o nome Pamplona, rica e negados Olha, como você conseguiu hoje, no lindo hotel, recepção é excelente, Pamplona Música 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 E radar angolano, lhe mete com radar angolano Depois é com radar angolano Lhe mete com radar angolano Depois é com radar angolano